Um casal de idosos a serviço do tráfico, é isso mesmo. Um casal de idosos a serviço do tráfico. Eles foram presos em flagrante vendendo cocaína em volta redonda. Agora vocês sabem o que essa idosa alegou? É, minha amiga dona de casa, a senhora que trabalha, dá um duro danado, que cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida do maridão, maridão que trabalha pra caramba, todo mundo ganhando mal, sofrimento, pega transporte ruim, uma saúde de porcaria, enfim, você que está em casa, minha amiga, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, meu amigo, enfim, sabe o que a sujeita idosa alegou para traficar como se fosse justificativa? Dificuldades financeiras. Aí eu vou embora. Lúcio Castro, na tela. O caminhar lento, as rugas e a idade avançada eram considerados como o disfarce ideal para o crime. Sebastião dos Santos Ferreira, de 61 anos, e Maria Salete de Souza, de 65, são beneficiários do INSS. Eles recebiam um salário mínimo por mês. Uma viatura fazia rondas pela Rodovia dos Metalúrgicos quando recebeu a denúncia anônima encaminhada para a sala de operações pelo 190. Os policiais militares, Fábio, pararam exatamente aqui e ingressaram nesta viela. Em poucos passos, logo, se depararam com um casal de idosos. No momento da abordagem, eles atendiam ao usuário. Todos foram presos em flagrante. Os vovôs do Pó estavam com 25 sacolés de cocaína e R$ 50,00 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Apesar da aparência frágil, Maria Salete ainda tentou se livrar da abordagem. Trazidos para a delegacia, uma policial feminina faz a revista íntima e encontra 21 sacolés com a dona Maria Salete. Na casa, a presença de desconhecidos era constante a qualquer hora. O imóvel agora está de portas e janelas fechadas. Maria Salete argumentou que enfrenta dificuldades financeiras. As contas não estão em dia. Eu fiz um emprego para arrumar a casa, porque a casa estava caindo. Era barraco, entendeu? E assim mesmo, foi daquele jeito lá. Sebastião já tinha duas passagens pelo mesmo crime. Ele ficou quase sete anos na cadeia. Desta vez, o casal pode ser condenado a 15 anos de prisão. Esse caso demonstra a exceção. Normalmente, os traficantes não envelhecem. A polícia civil e a militar estão atuando, independentemente da faixa etária dos marginais. O que a gente pode fazer, eu não sou Jesus, não posso fazer nada. Não tenho nada a declarar mais.